Profissionais, trabalhadores do SUAS, em destaque aos psicólogos, a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do Conselho Federal de Psicologia vem convocá-los, mobilizá-los para participarem das conferências de assistência social, em destaque às conferências municipais que já estão em curso em todo o Brasil. Precisamos que os trabalhadores efetivem a sua participação nas conferências, representando a pauta de assuntos de interesse dos trabalhadores e da sociedade, apresentando sugestões de deliberações. A Comissão Nacional, a COMPAS, faz uma proposição para essas deliberações que vocês podem acessar e levar para as conferências, participando junto com as entidades e os usuários, que são segmentos que compõem a paridade da sociedade civil e se apresentando como delegados para poder participar das conferências estaduais e também na Conferência Nacional. Precisamos muito do empenho dos trabalhadores para consolidar o SUAS como uma política pública e que nesta conferência, numa consolidação e num planejamento para os próximos 10 anos. É importante a participação, se mobilize, mobilize os colegas, vão para as conferências com a intenção de contribuir, propondo ações, propondo deliberações, avaliando suas e se mantenham mobilizados após as conferências para poder acompanhar as deliberações. Participe! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL